Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de história de hoje para as turmas do 4º ano em Acelera. Comigo, professora Sinara Souza e o conteúdo da gente hoje, olha, primoroso! Proclamação da República. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do nosso país. E aqui comigo hoje no chat eu tenho a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. E aqui aguardando a participação dos nossos estudantes. Vamos aí participar da nossa aula que está super interessante, a nossa aula de história, aprender um pouco sobre a história do nosso país. Realmente, professora Eli, muito bom saber sobre a história do nosso país. E aqui com a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, a Karen. Seja muito bem-vinda, que ela está transformando a nossa aula um pouco mais acessível. Então, gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa história de Proclamação da República? Olha só, a Proclamação da República foi o acontecimento que fez o Brasil deixar de ser uma monarquia. Naquela época, o Brasil era uma monarquia, era um império, tão lembrado de como era antigamente. Já falei um pouquinho pra vocês sobre a história aqui do Brasil, né? A gente teve o nosso primeiro imperador do Brasil, que foi Dom Pedro I, que foi ele que declarou a independência do Brasil para Portugal. E depois a gente, do filho do Dom Pedro I, a gente teve o Dom Pedro II, que foi o segundo imperador do Brasil. Aqui a gente já tá vendo uma diferença histórica grande, que aqui ó, a representação de Dom Pedro I, a gente vê em pintura. Já de Dom Pedro II, que já passou um tempinho, a gente já consegue ver uma fotografia do monarca. Tá vendo? Então, pra gente entender qual é a diferença de monarquia para a República, porque muita gente fica nessa dúvida. Olha só, são dois regimes de governo de como se organiza um país. É importante a gente entender isso. Na monarquia, tem uma imperatriz, tem um imperador, pode ter um rei ou pode ter uma rainha. Varia de locais as denominações. Mas o que é que varia? Vê só. Um rei, a gente diz que um rei, ele comanda um território. Já o imperador, ele comanda mais de um território, ele comanda uma expansão, aí ele impera aquele reino. Tem essa diferençazinha também. Já na República, é a presidenta ou presidente da República, que a gente fala. E ele é eleito, lembra, ele é eleito de uma forma democrática no país, que é aí que a gente vai falar agora. Olha, a imperatriz ou o imperador, ele herda, é de uma forma vitalícia. Por exemplo, minha mãe era a imperatriz e meu pai era o imperador. Então, eu estou herdando esse título. É hereditário. Já ali no presidente, acontece o quê? As eleições que aconteceram agora há pouco, que foi de uma forma democrática, que a gente vai lá, escolhe os nossos candidatos e vota. E a maioria decide quem é que quer ser os representantes legais. E aqui, a diferença é que na monarquia, não troca, tá? É até o final da vida desse imperador ou dessa imperatriz. Só se eles quiserem abdicar esse trono, que é raro, aí passa para outra pessoa. Mas se não, não acontece se não. Já ali, a gente tem um período de tempo e depois desse tempo, a gente troca esses representantes. Entenderam a diferença? experiência? Ficaram com alguma dúvida? Então, qualquer coisa, vai perguntando aí a professora ali, que ela vai passando aqui para a gente. Então, a gente, para entender como aconteceu aquela proclamação da república, a gente tinha que entender o que estava acontecendo no mundo naquela época. Mas aqui, a gente vai começar a falar aqui no Brasil. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Será que as pessoas estavam satisfeitas? Olha só, houve várias tentativas de mudança. A primeira delas aconteceu em 1789, em Vila Rica, lá em Minas Gerais. O que foi que aconteceu? Lá vivia esse senhor aí, que é Tiradentes, e outros revolucionários que tentaram modificar a realidade, principalmente por não concordar com os altos impostos cobrados pelo rei, que era o imperador Dom Pedro II na época, tá certo? Esse movimento ficou conhecido como a Inconfidência Mineira, gente. Vocês já ouviram falar da Inconfidência Mineira? Foi um momento de revolução que as pessoas não gostavam do rei, não queriam saber de monarquia. Então, foi um movimento revolucionário de caráter republicano, significa o quê? Que eles queriam a república separatista, que aconteceu no dia 2 de junho de 1824. Aqui eu já estou falando agora de outro movimento, é porque eu esqueci de botar o Frome para trocar. Esse daqui aconteceu em Pernambuco, foi um outro movimento que aconteceu, a gente viu de Minas Gerais e está vendo esse aqui de Pernambuco, olha, que eles criaram até uma bandeira. Olha só que bandeira diferente da bandeira que a gente conhece de Pernambuco aqui, estão vendo? Esse movimento, olha, foi a Confederação do Equador, que veio aqui e disse assim, a gente não quer saber de rei. Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma província de Pernambuco, gente, olha só, aqui está o mapinha do Nordeste e essa região aqui, ó, delimitada do mapa, é onde as pessoas revoltosas criaram essa província de Pernambuco. Eles queriam o que? Eles queriam a autonomia da província e esse movimento foi se alastrando pelo Nordeste e aqui foi chegando até uma parte de Minas Gerais, ó, está vendo aqui, ó, essa região aqui do nosso mapa que dá para ver melhor. E começou uma confusão aqui em Pernambuco, porque as pessoas não queriam mais saber do imperador. A gente acabou virando um país, vocês já ouviram esse negócio? Meu país Pernambuco, já ouviu isso, professora Eli? Meu país Pernambuco, então? Meu país Pernambuco. Foi graças a isso aqui, ó, por causa disso, ó, declararam a Federação Republicana, além de Pernambuco, as províncias da Paraíba, Rio Grande, Ceará e Piauí e Pará entraram aqui na conversa. E em 75 dias em que os estados se juntaram, esses estados nordestinos se juntaram em uma única nação chamada Pernambuco. Por isso que a gente tem essa brincadeira de dizer aqui, meu país Pernambuco. Porque Pernambuco já foi um país, gente, por 75 dias, tá certo? E olha só, o que foi que aconteceu? Ela foi uma confederação muito bem estruturada, principalmente aqui em Pernambuco, mas não resistiu por muito tempo. Por quê? Não tinha poderio militar, ele não tinha tropas pra combater essas forças imperiais. Então, Frei Caneca, que era um dos responsáveis, que foi um religioso e político brasileiro, foi o líder e o marte dessa confederação do Equador. Ele foi um dos símbolos da confederação do Equador. Então, a gente já viu aí o que estava acontecendo em Confidência Mineira, aconteceu a confederação do Equador e aconteceu outras situações aqui também no Brasil. E agora vamos ver o que estava acontecendo no mundo naquela época, antes de acontecer a proclamação da República. Estava acontecendo aqui do nosso país, junto com outros países, a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional ou acontecido na América Latina. Ele se estendeu de dezembro de 64, 1864, a março de 1870. Aconteceu, gente, olha aqui, o mapinha lá no final do Brasil, aqui a gente estava no Brasil, a gente estava na Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Aconteceu naquele território que a gente estava vendo ali no mapa, tá certo? Então, a guerra era assim, de um lado estavam os Paraguaios, do outro lado estava a Tríplice e a Aliança. Olha ali, eu tenho o Brasil, eu tenho o Uruguai e eu tenho a Argentina. Então, eles estavam brigando entre si. E teve muita batalha, teve muita perda, o território ficou devastado e essa guerra acabou aqui, com o combate naval de Riachuelo, que foi uma guerra muito sangrenta, infelizmente, essa guerra do Paraguai. Os militares da guerra, que venceram lá do Brasil contra o Paraguai, voltaram para cá, com a notícia que a gente era o único país daqui da América que ainda era monarquia. E eles não gostaram de saber isso, não. Por quê? Os combatentes militares brasileiros, com a realidade dos seus vizinhos sul-americanos, começou a pensar e refletir sobre a relação existente entre os regimes políticos e os problemas sociais. E, além disso, esses soldados se sentiram desvalorizados após a guerra e ficaram bastante insatisfeitos com a situação. E também tem um outro agravante, as pessoas negras que eram escravizadas naquele período, que ajudaram o exército na guerra do Paraguai, quando retornaram ao país, permaneceram como escravos, ou seja, eles não ganharam a forria. Imagina a confusão que estava. Vários estopins de revolução que estavam acontecendo no país, teve essa guerra ali do Paraguai, que foi no final do Brasil, os soldados vieram e não estavam satisfeitos com aquela situação. Então, a partir disso, olha, começou a desenvolver-se, entre os militares de carreira, quanto os civis convocados para lutar no conflito, um interesse maior pelo ideal republicano e pelo desenvolvimento econômico e social brasileiro. E ainda tinha outro problema. Lembra que eu falei da monarquia para vocês, o imperador, que era hereditário, que passava de um para o outro? Antigamente, eles tinham um probleminha com quem é que podia mandar. Para eles, na cabecinha deles, só os homens eram que eram os mais hábeis e que poderiam estar à frente dos comandos. Então, naquele período, o imperador no período segundo não tinha filhos, apenas filhas. Então, o trono seria ocupado após a sua morte por sua filha mais velha, que é ali a princesa Isabel. A gente está vendo ali uma foto do imperador com a sua esposa e suas duas filhas. E muitas pessoas não gostavam, por quê? A princesa Isabel era casada com aquele ali, que era o francês Gaston de Oléon, que é o cu de Deu. É um nome bem diferente, que gerava um receio por parte da população que fosse governado por um estrangeiro. Eles não queriam que fosse o conde que governasse. Ele queria que fosse um herdeiro, um brasileiro, um homem brasileiro. Aí também tinha esses outros detalhes, né? E ainda teve mais, ó. A crise econômica, que agravou-se em função das elevadas despesas financeiras geradas pela Guerra da Triple Aliança, que eram os capitais, o dinheiro que eles precisavam da guerra. Eles pediram um capital externo para poder saudar essa dívida. Eles fizeram um empréstimo. Então, não estava boa a situação aqui no Brasil, professor. Estava tudo complicado. Todo mundo estava ruim. E os nossos estudantes estão com alguma dúvida? Perguntaram alguma coisa? Os nossos estudantes estão aqui, estão caladinhos, acho que estão prestando atenção aí nessa parte aí bem específica da nossa história, que às vezes nas aulas lá não são tão específicas assim como essa curiosidade desse estrangeiro que casou com a princesa brasileira. É verdade. Então, gente, os outros setores da sociedade, ó, não estavam gostando muito do imperador também não, viu? Ninguém estava feliz com o imperador na realidade, ó. Os grandes proprietários de terra que lucravam com o trabalho escravo também estavam aborrecidos. Por quê? A princesa dele, a filha dele, de Dom Pedro II, tinha criado uma lei que acabava com a escravidão. Depois da guerra teve essa lei que acabou com a escravidão. Aí o povo já não estava mais feliz. Também o quê? A igreja, que era a igreja católica daquele período, que era muito influente aqui no Brasil, achava que o imperador estava metendo o nariz onde não era chamado. Já que Dom Pedro II não concordou com a norma que o Papa Pio, que era o Papa daquele tempo, tinha colocado em ordem. E outro problema, só problema se juntando aí um em cima do outro. O que foi que aconteceu? Então, esses grupos de ricos e poderosos se uniram pelo fim da monarquia. Eles já não estavam mais satisfeitos. Eles queriam uma mudança. Mesmo quem estava ganhando dinheiro naquele período, se incomodou com uma coisinha ou outra, com o imperador e disse, não quero mais saber. Vamos mudar para ver se o negócio melhora para o meu lado. A sociedade, grande parte da sociedade que tinha dinheiro, não estava gostando. A população mais humilde também não estava gostando, porque eles não tinham acesso a quase nada. E foi o que aconteceu. Graças a isso, começaram a circular propagandas republicanas e o surgimento de clubes republicanos que foram se multiplicando. Foram se criando clubes em vários estados, com as pessoas mostrando essas ideias de república. Olha, vamos tentar fazer a república, porque a república é melhor para o nosso país. A gente vai conversar com as pessoas, vai ver o que as pessoas precisam e a gente vai começar a tentar melhorar. Então, no Rio de Janeiro, os republicanos insistiram com o Marechal Deodoro da Fonseca, que esse era um monarquista, que ele chefiasse esse movimento. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi muito importante. Deixa eu botar a fotinho dele aqui, que eu vou falar um pouquinho dele. Ele foi muito importante para a Guerra do Paraguai. Ele conseguia conversar e evitou bastante conflitos armados, porque ele chegava com as pessoas, ele conversava. Ele tinha um trato para quando ele ia falar, né? Ele conversava e convencia as pessoas de o que era melhor. E as pessoas escolheram ele justamente por ele conseguir conversar bem com todo mundo e conseguir resolver a situação. Então, em 15 de novembro de 1889, comandando algumas centenas de soldados, se movimentaram ali na rua do Rio de Janeiro para começar a ver o que ia acontecer. Porque por ele ser monarquista, o que significa monarquista? Ele gostava do rei. E ele não queria acabar com o reinado. Porque para ele, na cabeça dele, estava tudo certo. Mas ele foi, o pessoal foi falar, isso aí não está bom, isso aqui está errado, olha por ali, olha por aqui. Aí ele foi lá, conversou com todo mundo, as tropas insistiram e ele foi chefiar ali a situação. Então, o Marechal Deodoro, assim como boa parte dos militares, pretendia então derrubar o chefe do cabinete imperial, que é esse aqui, o Visconde de Ouro Preto. E o que foi que aconteceu? Ele foi lá na praça e disse assim, olha, não dá mais, do jeito que está aqui, a gente vai ter que acabar, não está dando, a gente quer tentar fazer de uma forma pacífica. E foi isso que ele foi ali, conversando, então. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, que é essa aqui, que é a atual Praça da República do Rio de Janeiro. E a gente pode observar como eram as coisas antigamente, gente. Olha só, vocês estão observando aqui que não tem nenhum carro. Isso aí dá para perceber de cara, né? Não tem nenhum carro. Os prédios, olha, olha aqui ao redor, ao redor da praça, são prédios baixos. Aqui também, a parte de trás, tem muita vegetação verde. Olha como eles estão. Aqui a gente está vendo os soldados, eles estão alguma parte a cavalo, e as outras estão no chão. E esses soldados aqui no chão, olha, eles estão com os canhões, que eram utilizados naquela época, nas batalhas que eles tinham, principalmente nas batalhas da Guerra do Paraguai. Então, ele chegou lá, ele convenceu, convencido pelos seus soldados, e pela sociedade civil, ele conseguiu fazer isso, que foi esse golpe, e tirou a monarquia, e fez essa proclamação aqui da República, tá? Os revoltosos ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro, e depois o Ministério da Guerra. E o que foi que eles fizeram? Aquelas pessoas que não aceitavam, eles mandaram prender. Vão prender todo mundo, para não ter mais confusão. Então, na tarde do mesmo dia, do dia 15 de novembro, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi solemnemente proclamada a Proclamação da República. E olha aqui, a gente está vendo um diário popular, que foi um jornal que circulava ali na época, e tinha assim, ó, Viva a República, dia 15 de novembro de 1889. A gente já está vendo aqui, ele falando da Proclamação da República, como é que foi, tá? No dia seguinte, o que foi que aconteceu com o Imperador? Ele foi comunicado, da Proclamação da República, e ordenado sua partida para a Europa, a fim de evitar problemas políticos. Porque, como eu falei para vocês, o Marechal, ele gostava do rei, ele conversou com o rei, explicou o que aconteceu, e foi mandado o rei embora com a sua família. E aqui, a gente está vendo o desembarque de Dom Pedro II em Lisboa, levando aqui, ó, para o Sinal da Maria, que esse desembarque aqui, ele foi-se embora para lá com a sua família, e viveu isolado na Europa, exilado na Europa. Então, aqui a gente está vendo uma gravura, que está mostrando a voação popular ao Marechal Deodoro da Fonseca, na Rua do Ouvidou, lá no Rio de Janeiro. Porque antigamente, gente, a concentração do governo, que é importante lembrar, ficava lá no Rio de Janeiro, por isso que todos esses fatos aconteceram lá, tá certo? E aqui, ó, a Proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889. E aí, gostaram de saber um pouquinho como foi a nossa Proclamação da República? Ficaram curiosos? Tem mais um interessezinho, ó? Vai na Árvore do Livro, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre a Proclamação da República. E aí, professora Elie, agora a nossa aula acabou, professora Elie. Olha que pena! Hoje o nosso dia letivo passou bem rápido e espero que nossos estudantes tenham gostado das nossas aulas do quarto ano. É verdade! Eu espero também. E aí, gostaram? Amaram? Querem mais? Vão lá no nosso YouTube, deixem o like de vocês, comentem, mandem essa aula para os colegas de vocês. E olha, um beijo grande para vocês, fica aí que tem aula do quinto ano e até a próxima aula!